Oi, meu nome é Richard e eu to aqui no Campus Party desde segunda-feira acampado E o evento é muito bom, as palestras também são bem aplicadas E o que mais me chamou a atenção foi ante a quebra do recorde mundial de overclock E foi show de bola, o pessoal adorou, tava aparecendo no estádio de futebol E é isso ai, quem puder me visitar aqui amanhã é o último dia, pode me visitar